Olá querido amigo e querida amiga, graça e paz do nosso Deus na tua vida. Feliz sábado, que as bênçãos de Deus estejam aí sobre a tua vida. Hoje nós vamos meditar mais uma vez nas Sagradas Escrituras, desta vez aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 31. E a Bíblia diz assim, pela fé, Raabe a Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. A Bíblia vem trazendo a história de uma grande mulher, Raabe a Meretriz, numa linguagem mais popular que nós conhecemos, uma prostituta. Levava uma vida promíscua, mas ao entrar em contato com os filhos de Deus, com pessoas realmente verdadeiras de Deus, houve uma transformação. Olha, eu não sei como foi o teu passado, eu não conheço a tua vida, eu não sei quais eram as coisas que você praticava, qual era o teu estilo de vida, mas Deus, ele também tem um grande propósito na tua vida. Raabe era conhecida como a Meretriz, depois ela passou a ser conhecida como alguém de fé, e está aqui exatamente na galeria da fé, e ainda mais, ela está na genealogia de Jesus. Foi através dela também que Jesus veio a este mundo. Sabe, Deus tem grandes planos na vida de cada um de nós, basta nós permitirmos ser usados por Ele. E aí, eu não sei como eu te falei como era a tua vida no passado, ou ainda mais agora, mas Deus tem algo maravilhoso na tua vida. Deus quer te conceder uma grande bênção, a salvação na tua vida aí. E quem sabe aí, de uma vida errada que você tinha antes, você passa a ter uma vida certa, e seja alguém que esteja de acordo com os princípios da Palavra de Deus. alguém que dá uma volta de 180 graus, e aí, uma transformação completa na vida. Deus tem grandes planos aí na sua vida, quer transformar a você. Basta você permitir. Quer se tornar alguém uma pessoa de fé? Muda a tua maneira aí, que você vivia antes, e deixa Deus te transformar. Vamos orar neste momento. Eterno Senhor, nós te rogamos, ó Pai, que nós sejamos homens e mulheres de fé. Assim como Raab, meu Deus, nós possamos ser também pessoas de fé. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Meu nome é Samuel Vasconcelos, e nesse ministério também a minha namorada Janiele Mota. Um grande abraço pra você, e até amanhã, se assim o nosso Deus, Ele nos permitir. Grande abraço e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.